O condomínio de um edifício permite que cada proprietário do apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala de 1 para 100, foi disponibilizado aos interessados, já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo, retângulo, com dimensões no projeto iguais a 3, 1 e 2. O volume real do armário em centímetros cúbicos será, o que eu falei para você? Questãozinha de escala vinculada a volume. O que a gente tem que fazer? Para fazer um cálculo só, tem que pegar a escala e elevar o cubo. Beleza? Por quê? O que você vai encontrar por aí? O cara vai achar. Isso aqui é a medida do desenho. Projeto é como se fosse a maquete. Então, essas seriam as medidas do desenho. Para passar para a medida real, ele teria que fazer aqui três cálculos. Três cálculos, por quê? Aqui tem três dimensões. Vou fazer um cálculo para converter esse cara, esse e esse. Só que aí você vai levar mais tempo na prova. Então, qual é o bizu? Trabalha com volume. Qual seria o volume desse paralelepípedo no projeto? Vamos lá. Volume do paralelepípedo no projeto. Volume do paralelepípedo é dado pelo produto das dimensões. Então, vai ser três, muito fácil, três vezes um, vezes dois. Três vezes um, vezes dois, vai dar seis. Seis o quê? Centímetros cúbicos. Só que isso daqui é o volume do, vou colocar aqui, do desenho. Esse é o volume do desenho. Beleza? Esse é o volume do desenho. Legal? Agora, qual é a parada, pessoal? Vamos lá. Esse é o volume do desenho. Ok. Só que a gente está querendo o volume real. Aí que entra a formulazinha da escala. Escala é a medida do desenho sobre a medida real. Não é isso? É a medida do desenho sobre a medida real. Aí, vamos lá, pessoal. Qual é a parada aqui? Qual é a jogada aqui? Como é volume, eu tenho que pegar a escala e elevar o quê? Ao cubo, não é isso? Como é volume, eu tenho que pegar a escala e elevar o cubo. A gente já conversou sobre isso. Então, vai ficar um sobre cem elevado o quê? Ao cubo. Isso é igual ao volume do desenho. Qual é o volume do desenho? Seis sobre o volume o quê? Real. Qual é o volume real? R. É o que a gente está procurando. Aí, vamos lá. Quantinha? Um elevado ao cubo. Vai dar um. cem elevado ao cubo é cem vezes cem vezes cem. Vai dar um milhão. Não é isso? Então, vai ficar um sobre um milhão. Seis zerinhos. É igual a seis sobre R. R está representando quem? O volume real. Aí, irmão, acabou, né? Cruzou, multiplicou. Tudo lindo. R vai ser igual a seis vezes um milhão. Que vai dar seis milhões de centímetros cúbicos. Esse seria o volume o quê, pessoal? Real do edifício, né? Do armário, né? Que vai ser colocado no edifício. Legal é o volume real desse armário. Gabarito, letra E. E aí, gente. Tem.